MÚSICA Fala galera, belezinha? Agora o assunto é o seguinte, evito antigo. Pois é, os incríveis caras que fizeram as pirâmides, as finge e tiveram que lidar com o grande desafio de conhecer a água apenas no rio. Pois é, em pleno deserto eles fizeram uma civilização incrível. Mas antes de falar deles, curte a aula, se inscreve no canal. Não perde nenhuma aula, beleza? Vamos lá? Então, vem comigo, aproveita. Bom, civilização egípcia se desenvolveu ao longo do rio Nilo, na África. O fato de se localizar no deserto do Saara, trouxe alguns benefícios e alguns elementos prejudiciais para essa civilização. Benefício pode ser o seguinte, né? O isolamento em relação às doenças vindas de fora e também uma grande proteção contra invasores. Por outro lado, temos uma grande dificuldade, um certo isolamento cultural. Ou seja, o Egito foi uma civilização isolada do ponto de vista cultural, o que atrasa o desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Mas se eles se estabeleceram no deserto, dependiam exclusivamente do rio Nilo? Sim, incrivelmente sim. Eles tinham que aproveitar a época em que o Nilo enchia e transbordava, entre, talvez, junho e setembro, para se preparar para plantar, bem como reservar água, pois eles sabiam que os meses de seca seguiriam ao longo do ano. Com isso, canais de irrigação, diques e represas foram projetados e desenvolvidos para otimizar o uso da água e fertilizar uma maior área de terra. Provavelmente você já ouviu falar que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou um presente do Nilo, não é mesmo? Claro que esses recursos, os canais, as represas e os diques, não surgiram do nada. Foi a partir do trabalho organizado dos camponeses, que eram servos do Estado, que eles se multiplicaram para o Egito. Os camponeses a gente costuma chamar de felaz, não é? Como foi esse processo? Qual o tipo de Estado que surgiu e organizou o trabalho na Antiguidade? Ora, como já vimos em outro momento, os primeiros Estados são teocráticos, não é? Lembra? Estados em que os governantes são vistos como deuses ou representantes de deuses na Terra. Lembrou? No Egito, temos uma outra palavrinha bem bonita para descrever o tipo de Estado. Além de ser um Estado teocrático, dizemos que é um Estado hidráulico, ou um Estado de regadio. Nossa! Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Olha! Estado hidráulico, porque tem que fazer manejo da água. Por isso esse apelido. Hidráulico. Depois, podemos pensar também que ele depende de regar as margens do rio com canais, não é isso? Por isso, de regadio. Entendeu? Quando falamos do Egito Antigo, falamos de um Estado teocrático de regadio, ou um Estado teocrático hidráulico. Isso quer dizer que é um Estado que faz manejo da água e que se organiza a partir de um Deus, ou alguém que representa um Deus. Entendeu? Ficou mais claro? E quem é esse Deus? O Egito era governado por um faraó, que era líder religioso e militar. Era também o principal responsável pela administração dos recursos do Estado, como comprar impostos, e também era o principal responsável pelo sistema jurídico. Ou seja, ele podia condenar alguém ou anular alguma condenação. Evidentemente que o faraó tinha seus auxiliares, funcionários do Estado, como generais, escribas, juízes, ou outros tipos de cargo que compunham esse Estado. Mas será que o faraó tinha autoridade suprema, já que ele era um Deus? Claro, claro que sim. Ele está acima de todos. As terras todas pertencem a ele, as terras todas pertencem ao Estado. E, embora escribas, principalmente, tivessem algum poder, porque dominam a escrita, dominam a tradição e as leis, é incontestável o poder do faraó. Tá certo? Podemos dividir a história do Egito em diferentes fases. Afinal, é um período muito longo. A civilização egípcia foi muito longeva. Quer dizer, viveu por muitos anos. Olha só. Vamos ver essa linha do tempo aqui e depois a gente organiza uma tabela. Tá certo? Temos primeiro um período arcaico, de 3.100 a mais ou menos 2.700 a.C. Depois, o Antigo Império, de 2.700 até uns 2.200 a.C. O Médio Império, de uns 2.050 a.C. até 1.750. Por fim, o Novo Império, de 1.570 a 1.100 a.C. E depois, o Baixo Império, entre 1.100 a.C. 30, quando o Egito vai ser dominado definitivamente pelos romanos. Vamos dar uma olhada agora, então, que agora que a gente já viu em que momentos esses períodos acontecem, vamos ver uma tabela que indica os principais eventos de cada período. Primeiro, o período arcaico. Aqui é, na verdade, a formação do Reino, do Império. A gente vai juntar o Reino do Alto Egito com o Reino do Baixo Egito. Lembrando, esses reinos são formados a partir da união de Nomos. Esses Nomos se juntam, compõem o Reino do Alto Egito, o Reino do Baixo Egito, e depois, num momento, eles vão se juntar ao Reino do Alto e Reino do Baixo Egito para compor o Império. Nesse momento, a gente começa, então, a formar o Império, aquilo que a gente vai chamar de Egito Antigo. No Antigo Império, temos a capital em Mênfis, a construção das pirâmides importantes, como Kelps, Kéfri e Miquelinos. No Médio Império, todas essas construções começam a gerar insatisfação entre nobres, entre felaz, porque o sujeito precisa trabalhar muito, precisa pagar muito imposto, e, de uma certa forma, ele não desfruta daquilo que ele está produzindo. Então, a gente constrói uma pirâmide gigantesca para enterrar um faraó. templos gigantescos, para os deuses. No entanto, a vida do felá, a vida do servo, do Estado, do camponês que está ali, ela não melhora. Então, isso traz uma sobrecarga, isso acaba trazendo diversas insatisfações. Isso traz uma certa revolta. Por isso, a gente transfere a capital para Tebas. Por outro lado, aqui a gente tem um reforço do comércio. Vamos encontrar o ouro, lá no que a gente chama de Sudão, na Núbia. E, por conta do comércio, vamos ter também um renascimento cultural, um reflorescimento cultural no Egito. Porque eles, ao entrar em contato, ao entrar em contato com outros povos, acabam descobrindo novas formas de viver, novas formas de ser, novas formas de produzir arte, novas técnicas. Temos ainda um período intermediário, em que eles são dominados pelos Ixos, que domesticavam cavalos. Os Ixos, ao domesticarem cavalos, atravessam o Mar Vermelho de Barco, não a cavalo, o Mar dos Ixos ali, e conseguem atravessar uma parte do deserto do Saare e bater nos egípcios, que não conheciam cavalos naquele momento. Depois, o novo império, com Ramsés II e Ramsés III. Esse aqui é o período, talvez, em que o Egito tem uma maior expansão territorial, dominando outras regiões da própria África e da Ásia, que depois vão fornecer escravos, vão pagar impostos, coisas do tipo. No entanto, logo entramos no Baixo Império, com diversas crises internas, e eles são dominados, depois, por diversos povos, até que são dominados definitivamente pelos romanos, em 30 a.C. Interessante que o Egito, uma vez dominado em 30 a.C., ele só vai conseguir a independência dele no século XX, quer dizer, ele passa de um império para o outro, de um império para o outro, de um império para o outro, de tal sorte que só no século XX ele consegue se separar e ser o Estado, o país que a gente conhece hoje como o Egito. Acredita? Depois do esplendor cultural na Antiguidade, o Egito passa por 2 mil anos, quase 2 mil anos de dominação absoluta. Bom, você quer saber mais sobre o Egito? Sobre, sei lá, a mumificação, sobre o papel das mulheres, né? Sobre Creópatra, Hatshepsut, ou qualquer rainha? Sobre a mitologia do Egito, alguma coisa assim? Faz o seguinte, comenta aqui, pede a aula aqui embaixo. Mas também se inscreve no canal, você vai pedir a aula, eu vou gravar, coloco a aula aqui e você não está acompanhando, não vai ter como assistir, tá certo? Preciso não perder nenhum detalhe, se inscreve aqui. Antes da gente ir para o próximo vídeo sobre a Antiguidade Oriental, vem comigo, vamos fazer esse exercício para ver de que forma que isso pode aparecer para você no vestibular ou de que forma que isso pode aparecer para você na prova. Belezinha? Segura aí, vamos lá. Na África, durante a Antiguidade, entre 3 mil antes de Cristo e 332 a.C., desenvolveu-se o primeiro império unificado historicamente conhecido, cuja longevidade e continuidade ainda despertam a atenção de arqueólogos e historiadores. Esse império... Alternativa A. Legou à humanidade códigos e compilações de leis. Alternativa B. Desenvolveu a escrita alfabética dominada por amplos setores da sociedade. Alternativa C. Retinha parcela insignificante do excedente econômico disponível. Ou... Alternativa D. Sustentou a crença de que o caráter divino dos reis se transmitia exclusivamente pela via paterna. Ou alternativa E. Dependia das cheias do rio Nilo para a prática da agricultura. Alternativa E. Não é mesmo? O Egito dependia do Nilo para existir. O Egito é uma dádiva do Nilo. Tá certo? Bom, espero que você tenha gostado da aula, que tenha se inscrito no canal e que tenha aprendido. Não deixe de pedir uma aula, não deixe de me fazer uma pergunta. Um abraço. Até a próxima. Até mais.